Aí eu peguei o carro, fui levar lá no batente, né? Ela foi lá ver o negócio, aí fui levar lá no batente, aí eu vim pra casa e falei, ah, eu vou ligar o rádio aqui. Aí eu liguei o rádio, vi que a propagação não estava boa, não estava boa. Aí depois fui ver uma melhorada e depois eu chamei o rádio, eu não sei como está o tempo aí. Oi, tá pronto. Ok, ok, bom, Marco Antônio e Miro, pode inclusive, se tiver aí acesso à internet, se tiver aí o alcance da mão, pode inclusive ir ao canal O Stream, que a emissão está no hora, assim você pode verificar na hora a forma como está chegando. Há um pequeno atraso, talvez aí entre 5 e 10 segundos, mas pode apreciar aí na internet. Procurando no meu canal O Stream, pra isso abre o Google, abre o Google, o motor de pesquisa Google, e digita O Stream Canal Channel, Channel em inglês, 31SD107. Pode ser também, Channel Orlando, 31SD107, na broadcasting da U Stream. Então, na janela de pesquisa, digita U Stream Orlando, 31SD107. Pode ver na hora como está chegando aqui, tá bom, Miro? Compreendeu? Tchau. 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 Tchau.